E aí, a hora que eu entrei na ruazinha, eu percebi que tinha dois caras numa moto que tava já circulando. Eu falei, putz, os caras vão me roubar. Eu não tinha nem terminado de pagar as prestações do celular ainda. Aí eu peguei o celular e enfiei na cueca. E foi o que aconteceu. Os caras pararam a moto, chegaram, falaram, é, dá o que cê tem, dá o que cê tem. Eu falei, putz, mano, que saco, hein? Mas pelo menos não vou perder o celular. Eu tava com 30 reais no bolso, que eu tinha ido comer uma pizza com a namorada. E tinha guardado o troco no bolso. Eu falei, putz, 30 reais. Não vou sair perdendo. Dei os 30 reais pros caras. Só que os caras não estavam só afim de me roubar. Eles queriam esculachar. Aí começaram, é, abre a mochila. Eu tava fazendo a Bela e a Fera na época. Aí os caras, putz, eu falei até, eu expliquei pra eles, pô, mano, eu só tenho figurino sujo aqui dentro, não tem nada. Os caras, abre a mochila. Eu abri a mochila. Aí os caras tiraram o meu figurino da Fera. De dentro da mochila, jogaram no chão. Aí eu falei, então, me esculachando, mas eu tô na paciência zen aqui. Aí os caras viraram e falaram, dá essa jaqueta. Aí eu tava com a jaqueta do Instituto de Kung Fu Shaolin. Os caras não sabiam ler? Pelo visto, não. Dá a jaqueta, dá a jaqueta. Eu falei, tá bom, vai, leva a jaqueta. Aí eu dei a jaqueta. Aí do jeito que o cara pegou a jaqueta, eu travei a mão dele aqui e pei, 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 pei. E aí começou aquela pancadaria, os caras me batiam com o capacete, eu dava chute daqui, o cara tentava levantar a moto e eu dava um chute nele, dava um murro daqui. Eu sei que os dois caras uma hora saíram correndo, um empurrando a moto e o outro atrás. E eu indo atrás deles gritando um monte de coisa. Eles saíram empurrando a moto? Um deles saiu correndo com a moto e o outro correndo atrás me xingando. E aí quando eu voltei pra pegar minha mochila e minhas coisas, eu vi que tinha ficado jogado no chão. Um pé de tênis de um dos caras, um boné, um dos capacetes da moto ficou jogado no chão e uma sacolinha com um CD e uma câmera digital que eu acho que eles tinham roubado de alguma outra pessoa. Acabou ficando lá. E o retrovisor da moto, que a moto caiu e quebrou o retrovisor. O resultado é que os caras foram embora pra casa e disseram que foram assaltados, é isso? Quando eu contei essa história pro meu amigo Rony, eu falei, putz, mano, os caras foram lá e me roubaram 30 reais. Aí o Rony falou, você tá pensando de forma negativa. Os caras não te roubaram 30 reais. Você comprou por 30 reais um capacete. Uma porção de coisa. E agora eu fico imaginando, eu fico imaginando o cara chegando na quebrada e os outros, mano, perguntando, e aí? Foi roubar? Fui. Cadê seu tênis, irmão? O cara fala. É uma longa história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.